Música Pássaros Música Mesmo butres Música Tipo, 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 sei lá, uns pássaros especiais Música Criquitos ou papagaios Música E também, pica-paus Sempre existe nestas coisas Música Tudo ido passando por essa passarada toda Música Pumbas também Música Aves de rapina Mas é verdade, disfarçados de pombas No fundo não passam de cucos Música